Vai dar bola na paralela, misturar pra cima Cristina, bateu pra cima Ei, ei, o jogo tá igual na base Vai, vai, vai Max, vai, vai Max, vai, vai Max, vai, vai É verdade, bem rendida Sim, e se... ...mente ...múltipla até a venda ...múltipla até a venda e aí e aí e tchau menino e concorrer assim e daí lá é de gosto do que nunca solto ele vai fazer um estrago E aí a carga de cigarro é uma carga aqui com fome autoridade moral desrespeitando as pessoas para falar de trabalho olha o que você fez você não fez nada se ficou três anos não fez é assim e aí a fãs to make these programas e aí Obrigada, Tuxirco. ...logia, vibração. ...doutor do Farence e System da Equipo do Sport. Vamos ao próximo. Tá aqui. Aqui tá. Aqui, rapaz. Olha, senhor Barriga, é... ...pra lá de saborosa. Me fez de aluguel, eu lhe botava na rua. ...panhando, né, o nosso estúdio, a nossa cozinha diferenciada. É o bem melhor, como sempre, nas cozinhas itinerantes. E hoje, viajando aí pelo Brasil. Brincando enquanto... Nós realmente conseguimos. Com precisão... ...praticamente a primeira mitad... ...vamos ver... ...então vamos jogar, e eu quero contar pra vocês essa história, que é incrível. Eu tenho uma agencia de viajes para realizar os viajes para o voador. Talvez, eles não estão nem segura se eles vão sair da sua casa. Claro! Eu suspeito que... O seu pix... Pra quem participou hoje... Não teve a sorte hoje? Ó... Domingo tem sorteio de pix... ...de altura... ...bateu 61 quilos e 400 gramas... ...férias e duas derrotas. Repres... ...conheu... ...aquele que se... ...considere plus l'homme... ...comme un et... ...se confia. Nela. É verdade. Os novos grupos serão ser... ...a mim. Porque... ...foi lançada e o... ...pequeno museu de dub... ...gatado. Ai, meu Deus! Os dias vão ser difíceis e... ...eu só tenho que provar que sou mais forte. No terreno acidentado... ...com caça-níqueis nos corredores... ... ... ... ... Preste bem atenção... ... ... ... ... ... ... ... Muito obrigada. Eu não me arrisco, não. 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 Eu não me arrisco, não.